Oi meninas, bem-vindas ao canal Luciene Caxins, que é onde nós falamos sobre moda e o mundo da mulher. E hoje é moda. Hoje, curiosidades na moda. Vocês amaram. Fiz um vídeo esses tempos falando sobre a marca Tiffany, contando algumas coisas, e vocês adoraram e me pediram mais. Então, hoje é a vez da marca Burberry. Burberry, Burberry, xadrez. Xadrez, Burberry, não é original, né, gente? Não tô podendo, hein? Bom, a marca Burberry foi criada em 1856 por Thomas Burberry, um jovem de 21 anos. Sabe o que ele confeccionava na época? Roupas esportivas. Principalmente roupas esportivas para o frio, que era o clima da Inglaterra onde ele estava. O esporte, no caso, da época, era caça e pesca. Era o esporte da época, era o que os magnatas praticavam. Após 20 anos da criação dessa marca, podia-se dizer já que a marca já tinha o seu empório. Ela cresceu tanto, ela cresceu tanto, ela foi tão bem aceita na Elite. Óbvio que era uma marca de Elite. Era algo diferenciado, já começou com algo diferenciado. Primeiro, Elite. E segundo, roupas esportivas para caça e pesca no frio, que era o clima caracterizado lá na Inglaterra. Em 1879, Thomas Burberry criou um tecido, gente, chamado... Quem é do meu tempo vai saber. Gabardini. O Gabardini é um tecido impermeável e leve. Esse tecido era, para o que se usava na época, ele era um tecido muito bem-vindo. O clima da Inglaterra é um clima muito úmido. Então, era um tecido que era necessário para não molhar o que você tinha por baixo. Então, você usava esse tecido para fazer uma capa, para fazer, enfim, uma jaqueta, alguma coisa, para proteger o teu corpo da chuva, da umidade. Thomas Burberry criou esse tecido e ele percebeu que esse tecido era o ó. Já em 1988, 1888, foi esperto. Ele disse, gente, esse tecido está dando o que falar, vamos patentear. Ele foi lá e patenteou. Então, Gabardini patenteada por Thomas Burberry. Depois de um tempo já criado, a Gabardini. O pessoal do exército veio e conversou com ele e precisava que ele fizesse roupa para os militares, um casaco, um casaco para eles irem para a batalha, enfim. Foi aí que ele criou a primeira versão do trench coat. Na época, só tinha um botão e amarrava aqui. Tinha um treco de amarrar aqui, que era muito prático. Ah, e ele tinha um pedaço de tecido aqui em cima, tipo uma capinha, para molhar menos ainda as costas, proteger mais ainda as costas. Essa capa, esse casaco que o exército pediu para ele fazer, ele era feito no Gabardini. Que, justamente, o casaco comprido, todo com bolsos, todo pronto para o exército no Gabardini, que era um tecido leve e impermeável. Isto é, era um casaco super propício para que o exército usasse em suas batalhas. Isso foi encomendado pelo exército para que o Thomas Burberry fizesse, então. Gente, então vocês vejam que o cara não era pouca coisa, né? O exército pedindo coisa para ele. Na década de 20, esse trench coat foi repaginado. Porque o que aconteceu? Foi se percebendo um determinado interesse das pessoas que não estavam dentro do exército em usar esse casaco. Então, ele deu uma repaginada, ele redesenhou esse casaco para que as pessoas normais, entre aspas, que não fossem em batalhas, pudessem usar esse casaco. Aí, sim, deu-se a origem ao trench coat. As pessoas, gente, os grandes políticos, os artistas de Hollywood, as pessoas famosas, começaram, assim, a usar esse casaco nas ruas. Ainda na década de 20, no ano de 1924, aliás, nesse ano foi patenteado, um pouco antes foi criado o xadrez Burberry, gente. O xadrez branco, bege, vermelho e preto. Thomas Burberry criou esse xadrez que o intuito da época era o forro, diferenciar no forro. Ele criou esse xadrez para que os trench coat em gabardine fossem forrados com esse xadrez. Também mais um xadrez lindo, maravilhoso, que ele percebeu que todo mundo amou. Ele foi lá em 1924 e patenteou. Viu que o cara não era bobo, né? E patenteou esse xadrez. Então, gente, a partir de então, estava criado, efetivamente, o trench coat em gabardine, aquela cor cafezinho com leite, com este forro, xadrez bege, preto, branco e vermelho. A partir de então, foi sucesso total essa peça. Foi em filmes, os políticos usavam. As celebridades costumavam usar esse casaco. E ele era muito falado, ele era um casaco que estava em ascensão. Todo mundo queria usar esse casaco. Bom, dá para se dizer que Thomas Burberry se destacou, né, no mundo da moda, por causa de todas essas criações dele. Tanto que, em 1955, a marca Burberry ganhou o prêmio que era entregue pela rainha Elizabeth. O nome do prêmio era Royal Warrant. Era um prêmio disputadíssimo entre as pessoas da moda, que faziam moda, que estavam nesse meio. Era um prêmio que todo mundo queria ganhar. Burberry ganhou. Ainda por cima, para completar a história da Burberry, foi ela que começou a fornecer as roupas para o príncipe de Gales. Ai, gente, pensa o preço disso que eu tava. Bom, gente, mas daí, como tudo sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, no século XX, a marca deu uma caída. Porque foi no século XX que começaram a vir muitas marcas, muitas coisas, muita novidade. O mundo da moda deu uma mudada. O mundo da moda não era mais aquela coisa clássica, aquela coisa rígida, não. Ela partiu para a modernidade, para o contemporâneo. Não era só a elite que se vestia com a moda. Ai, o que aconteceu? A Burberry, por ser tão clássica, tão cara, acabou sendo uma marca para pessoas, apenas pessoas mais velhas usarem. Pessoas acima de 50, mais velhas eu, pessoas acima de 50 usarem. As pessoas mais jovens não usavam essa marca, porque não era legal. Ela era só uma coisa clássica, uma coisa com uma cara de naftalina. Não era legal os jovens usarem essa marca naquela época. Ai, em 1997, o negócio mudou, gente. Ai, eles perceberam, a marca percebeu que era necessário uma mudança. Tinha que mudar, tinha que acompanhar o mundo. Século XX, gente, precisava de modernidade, precisava de preço, precisava de variações de peças, precisava atingir mais públicos, precisava atingir quem não tinha tanto dinheiro, precisava se criar mais peças. De lá até hoje, a Burberry seguiu se destacando, criando peças, criando linhas, criou bolsa, criou perfume, criou meia, criou sombrinha, criou cachecol, criou linha infantil, criou linhas mais populares, abriu lojas no mundo todo. Começou a vender, agora se eu não me engano foi 2005, começou a vender, tem vendas da Burberry em sites. Então, gente, de lá, em 1997 até hoje, a Burberry, assim como grandes marcas, ela não poderia ficar pra trás, é óbvio, artigos lindos, xadrez maravilhoso, peças maravilhosas, ela foi se modernizando e as peças passaram a outras pessoas, de outras classes, de várias classes, adquirirem essas peças. Aí você não entra só numa Burberry e compra casacos, compra trench coat, gente, se compra meia, se compra lingerie, se compra chaveiro, se compra bolsa, se compra carteiro, se compra cinto, você compra coisinha de cabelo, você compra coisinha infantil, você compra camisetinha, biquíni, gente, tudo, 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 você compra tudo, inclusive pela internet. O mais legal desse, pra mim, dessa marca, é realmente as três invenções de Thomas Burberry terem ficado, eternizaram. Eu acho que é difícil a pessoa que não tem um sonho de ter um trench coat, a minha época, nós não falávamos trench coat, era gabardine. Ai, eu queria ter uma gabardine, a minha gabardine. Era nomeado o tecido, né? Você chamava a peça pelo nome do tecido, mas, enfim, era uma forma, né, que as pessoas talvez não entendiam. Ao invés de denominar o tecido gabardine, denominava a peça, porque era a peça mais feita no gabardine. Era a peça feita só naquele tecido, na época. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vê thread coat de cetim, de seda, de jeans, de veludo, entendeu? Mas a original é no tecido gabardine, naquela corzinha lá. E a primeira forradinha com esse xadrez lindo, maravilhoso. Gente, dúvidas sobre a marca Burberry? Mais alguma coisa que eu esqueci? Mais alguma coisa que vocês sabem sobre a marca? Comentários abaixo do vídeo. Vocês sabem que eu amo os comentários de vocês. Caso vocês queiram saber mais sobre a marca, eu fiz um apanhado geral, entendeu, gente? Porque senão nós íamos ficar duas horas aqui falando da marca, porque é muita coisa. São muitas datas, são muitas peças, né? Mas vocês dão Google, história da marca Burberry, é enorme. Vocês vão saber de um monte de coisa, é muito legal. Eu acho muito legal saber que são peças, talvez, que tenham um determinado valor em cima delas, né? É uma marca famosa, é uma marca cara. Mas tudo bem, gente, é legal você ficar sabendo também, né? É legal você saber a história da moda, né? Assim como a gente gosta de saber, por exemplo, da Grécia, não quer dizer que se eu quiser saber a história da Grécia, amanhã eu vou pra Grécia, entendeu? É legal saber, é legal se informar, pra você ter uma conversa, pra, enfim, pra evoluir. Curta e comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pras amigas e lembre que muitas vezes vocês podem estar assistindo o meu vídeo, mas não estar inscrita no meu canal. Então vai lá e clica em inscrever-se e já dá um joinha. Meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo e fiquem por aqui que tem muito mais. Tchau, tchau. Tchau.